O policial tenta prender o eleitor por levar a bandeira do PT permitido por lei. Um eleitor foi ameaçado por um policial militar ser conduzido para a delegacia por estar empurrando uma bandeira com a imagem do candidato Luiz Inácio Lula da Silva PT. O vídeo com o relato do episódio foi publicado pelo perfil twitter, arroba, eufelinhares, nas imagens é possível ver o nome do agente da farda, CB, John. O vídeo já tem mais de 73 mil visualizações. Tem funcionários do TSE aqui, por que ele está querendo me conduzir? Por que estou com a bandeira? Eu acabei de te mostrar no site da justiça eleitoral que não é crime. Você está acima da justiça eleitoral se defender o eleitor que gravou o vídeo? Eu sou o fiscal aqui hoje, respondeu o policial. O eleitor então perguntou novamente, você está acima da justiça eleitoral? Segundo o site do Tribunal Eleitoral, os eleitores podem fazer manifestações selecionais durante o dia de eleição com uso de adesivos, broches, camisetas e bandeiras. Após a situação, o eleitor fez um novo post no Twitter, avisando que conseguiu votar mesmo com a bandeira de Lula. Vamos lá. ... ... ... ...